Aí galera, aqui é a cidade dos youtubers de motos Renato Garcia, Thiago Reis Diego Faustino, todo mundo aqui Mike021 Será que a gente encontra alguém aqui? Fala galera 4 Canecos, beleza? Então aí ó, eu e a Gi aqui diretamente de Londrina, meu irmão É, agora onde será que a gente tá indo, hein? Deixei lá no Instagram Até agora só uma pessoa que acertou Opa tio, que a galera sai de tudo lado, brother E aí vamos ver onde vou, né? Onde será, onde será? Já, já, vocês vão ver Puxar logo essa vinheta, meu irmão Surpresa hoje, Rai Thanos, Thanos Vai ser monstro Bom galera, tô eu e a Gi aqui As motos levinhas hoje A Gi tá ouvindo tudo que a gente tá falando aqui pelo intercomunicador Ela falou que a moto tá levinha, mas ela que tá pesada Com a Gi aí ó, pendurada Bom galera, mas é o seguinte então Eu vim aqui pra Londrina Sim, ir lá no Paulinho Superbikes Eu conheci o Paulinho no Superbike lá de São Paulo Interlagos Aí a gente trocou uma ideia E aí depois eu, né? Depois teve o acidente e tudo mais E eu peguei a Thanos E aí eu mandei uma mensagem pra ele Falei, Paulinho, cara, tô com a MT-09 e tal Ela vem com o limitador de velocidade Eu queria, tipo, remapear ela E botar o Quickshifter Aí falou, Rafa, cara, traz aqui pra mim Que vamos fazer o serviço Aí eu falei pra ele, ó Eu tenho um dia só pra fazer, né? Porque a gente tá fazendo uma viagem pro Chuí e tal Ele falou, ó, traz aqui que a gente vê o que que faz Então eu tô indo lá agora E cara, eu tô numa ansiedade da porra, velho Vou pôr o Quickshifter nela Vamos pôr o Quickshifter Vamos remapear Tirar o limitador de velocidade Mano, a moto vai ficar o capeta, velho Muito louco, muito louco Então a gente já pegou o hotel aqui Por coincidência, né? Na mesma avenida Da loja dele Então vamos lá ver como é que é essa loja, né, galera Opa Opa, vim trazer a MT-09 Valeu Muito pouca moto aqui Muito pouca moto Pouquíssimo Eyes in the sky Gazing far Into the night I raised my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you For you For you For you For you To let the light shine through Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.